Tudo bom? Tudo bem, doutora. Uma alegria ter a senhora aqui no meu canal do YouTube. Eu estar aqui no teu Instagram também. É, nós estamos... Vai ser uma live muito interessante, né? Então, vamos começar, né? Primeiras damas, a senhora se apresenta para o meu público e depois eu me apresento para o teu público. Ah, é, esse público é misto hoje, né? É verdade. Então, obrigada pelo convite. No começo até achei meio estranho, mas depois eu comecei a entender que a gente tinha alguma ligação, o assunto poderia interessar bilateralmente. Sim. Eu acho que está dando eco, não? Aqui, para mim, está normal. Está normal? Aqui está normal. Então, vou tirar esse microfone. O pessoal do meu Instagram está me escutando sem o microfone? Vamos lá, pessoal. Está com eco. Está me ouvindo também? É. Está dando eco. Deixa eu tirar aqui o microfone. Vê se melhorou. Vê se melhorou. Melhorou? Está com a voz dupla ainda? É, claro que vai. Eu acho que vai dar essa mesmo questão. Então, gente, vamos fazer o seguinte? Vocês entram... Vamos fazer o seguinte. Vocês entram no Instagram ou no YouTube do Marcelo Segredo e eu vou desligar o meu Instagram. Pessoal, olha, é só ir no YouTube e colocar assim, Marcelo Segredo e vocês vão achar a gente lá. Marcelo Segredo. Pessoal do meu Instagram, entra no Marcelo Segredo. No Instagram ou no YouTube dele? É, no YouTube. Não estou trazendo o meu Instagram. Só o YouTube. No YouTube. Vou desligar aqui. Ah, que pena. É, as coisas são assim, né? É. A gente queria fazer duplo, mas não vai rolar. Não vai rolar. Bom, então vamos lá, gente. A doutora Ana Cléber, vou pedir para ela se apresentar. Eu sou médica, eu sou médica homeopata, eu pratico medicina chinesa, estou formada há 40 anos, esse ano são 41 anos, e há pelo menos 26 anos, desde 1998, eu faço um trabalho com homeopatia e câncer, aumentando o sistema imunológico. Então, eu sou especialista em medicina chinesa, sou especialista em homeopatia, faço clínica geral, e antes, no meu primeiro momento, eu fui pediatra. Hoje em dia, eu faço mais oncologia na pediatria. É, quando tudo começou, foi na pediatria. Me formei em 1983. E desde 98, fazendo um trabalho com imunomodulação na área de homeopatia, para doenças autoimunes, câncer, doenças virais crônicas. E você, Marcelo? Bom, para quem, para o público da doutorana que não me conhece, está chegando agora aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Marcelo Segredo, sou consultor financeiro, eu trato da saúde financeira das pessoas há mais de 30 anos. Eu entrei nessa área, eu era funcionário em público, e eu pedi para estar saindo desse cargo público, numa ocasião em que meu pai tentou se ensinar no tratamento. Ele se entregou ao alcoolismo, enfim, foi uma fase muito difícil da nossa vida. E, a partir daí, eu falei, não, eu vou resolver esse caso dele. E falei, nossa, não tem ninguém... Há 33 anos atrás, não tinha ninguém que fazia... Hoje está cheio, mas há 33 anos atrás, não tinha, né? Tinha. E aí, quando eu consegui resolver o problema dele, e vi o quanto isso derrubou a minha família, o meu pai afetou emocionalmente, né? Se entregou ao alcoolismo, afetou a saúde dele, afetou, assim, relacionamento familiar, conjugal dos meus pais também. A gente sabe que o problema financeiro é uma... Eu costumo dizer, brincar o seguinte, doutora Ana, que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Qual? O bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. É verdade, é verdade. Quando o bolso está vazio, começa a doer tudo, dói o peito, o sabor de cabeça bate um desespero, né? O mau humor bate. O mau humor chega, né? E o primeiro sintoma que a gente percebe que chega na pessoa é a ansiedade. E o resumo de ansiedade, se você for jogar no Google, ansiedade nada mais é do que medo, do que o medo daquilo que está por vir. É. Do futuro. Do futuro. É o medo do que vem pela frente. Eu não estou preparado para isso? Não, eu não estou. Pelo menos 68% dos brasileiros, doutora Ana, não estão. Porque a pesquisa de março de 2024 mostra que a gente tem 68% dos brasileiros endividados com nome negativado. ou seja, pessoas que não têm reserva financeira alguma. E aí eu te pergunto, doutora, agora eu vou passar a bola para a senhora, a senhora toca o jogo aí. Problema financeiro, de fato, afeta a saúde da pessoa? Nossa, completamente. Deixa eu só pedir um minutinho. Patrícia, por favor, fecha a janela comigo. Completamente, sem dúvida nenhuma. Nessa abordagem sobre câncer, e como eu sou homeopata, eu trabalho muito o emocional dos pacientes, a anamnese é muito longa na minha consulta, e a primeira coisa que a gente... Eu sempre pergunto, como você está? E eu olho assim bem no olho da pessoa, como é que está a sua vida? Como você está? Inclusive, eu tenho sempre uma caixinha de lenço de papel aqui, que começa as pessoas a desabafarem. E entre as maiores queixas, hoje em dia, sem dúvida nenhuma, é ansiedade. Síndrome do pânico, ansiedade. E a ansiedade pode vir de diversas formas e por diversos motivos. Mas a ansiedade é um leão correndo atrás da pessoa. É como se ela estivesse fugindo do leão. O leão está vindo atrás e ela está fugindo. O leão está vindo e ela está fugindo. E esse transtorno de ansiedade é enorme e pode levar a várias doenças. E pode levar a depressão profunda. Pode levar às compulsões. Inclusive, a compulsão de gastar dinheiro, que é um dos sintomas da ansiedade. A pessoa vai liberar serotonina porque ela está ansiosa. Então, a serotonina, as compulsões liberam serotonina, seja a compulsão por comer demais, por beber demais, fumar, ou até fazer compra demais, gastar mais do que tem, para poder se sentir feliz, liberar serotonina. ou síndrome de adrenalina na circulação, que é a síndrome do pânico. Isso é o começo dessa história. A história pode, o conflito pode ser tão longo e o trauma tão intenso que pode levar a um câncer, sem dúvida nenhuma. E no meu livro agora, que eu vou lançar ainda, nós estamos aí nesse processo de edição de livro, que não é fácil, é o segundo livro, mas é fácil, a gente sempre está aprendendo. Eu costumo dizer o tipo de trauma emocional que leva a que tipo específico de câncer. Ainda tem essa. A gente, hoje em dia, avançou tanto no estudo do câncer e dos traumas e conflitos emocionais. Pela nova medicina germânica, uma medicina feita pelo doutor Hammer, ele dizia o seguinte, que no momento do conflito, e se esse conflito é agudo ou é um conflito longo, no momento do choque emocional, do trauma emocional, desenha-se no cérebro, em alguma área do cérebro, um círculo concêntrico. E se a pessoa não trabalhar o conflito e o trauma em nove meses, olha, nove meses lembra o quê? Uma gestação? Ela pode desenvolver na área do corpo correspondente àquela área do cérebro o câncer. Então, ele é muito interessante isso. As pessoas, muitas vezes, passam os conflitos muito calada, muito reprimida, sem compartilhar, sem dividir com a rede de apoio. Isso é altamente problemático. A gente tem que falar, a gente tem que pensar naquilo, a gente tem que compartilhar ou com algum amigo, algum parente, psicólogos, fazer terapia para poder sair daquele conflito. O conflito pode gerar o câncer? Pode, de diversas formas. E eu posso te dar vários exemplos, né? De tipos de conflito que geram tipos de câncer diferentes. dar umas ideias para a gente aí, Doutora. Vamos falar um pouco do conflito de carência, porque, veja bem, não é só a pessoa não ter dinheiro. Às vezes, ao contrário, Marcelo, a pessoa tem muito dinheiro e está guardando, guardando, guardando com muito medo de perdê-lo. Porque tem muita ansiedade pelo futuro. Ah, eu tenho muito dinheiro guardado, mas eu posso perder. Então, a pessoa também não gasta aquele dinheiro por nada, só se preocupa com aquele dinheiro, tem uma preocupação extrema de guardar aquele dinheiro escondido para ninguém saber o quanto ele tem no banco ou embaixo do colchão. Essa pessoa, ela tem um conflito forte de sobrevivência e o tecido do intestino e algumas partes do estômago e algumas partes do tecido que forma o fígado tem a ver com o tecido embrionário chamado endoderma. O endoderma, na história dos animais, ele é o tecido que forma o peixe. E qual é a questão do peixe? Comer e fugir do predador? Comer e fugir do predador. Então, essas pessoas que têm ou que não têm recursos e estão muito, muito, extremamente preocupados com a questão da sobrevivência, elas podem desenvolver câncer nos tecidos derivados do endoderma, que é tronco cerebral, é mantido pelo nosso tronco cerebral, que é a questão da sobrevivência. A questão do bocado. Eu não tenho o bocado ou eu tenho o bocado. O bocado, simbolicamente, é a quantidade de dinheiro ou de alimento que eu tenho para sobreviver. E aí, eu desenvolvo um medo tremendo dessa carência e eu posso desenvolver, por exemplo, células a mais no meu intestino e o intestino vai absorver uma área maior no alimento. Então, é por isso que desenvolve células no intestino. Ou desenvolve células no fígado. Células diferentes que sofrem mutações genéticas. O meu trabalho aqui no consultório é muito esse de mostrar para o paciente qual foi o trauma que desencadeou o tumor. Outra coisa importante é muito importante, porque se a pessoa não identifica o trauma, ela pode fazer uma metástase no meio do tratamento ou depois de 4, 5 anos que já terminou o tratamento do câncer. Ela passa por uma situação emocional muito semelhante àquela que provocou o tumor e ela pode repetir o trauma e desencadear uma metástase do mesmo tumor novamente em outro órgão. Então, é isso. É muito importante. Tem uma... Sim. Quando eu vou fazer aqui a anamnese de um cliente e também comece com o atendimento, eu deixo a pessoa falar, né? Que ela vai falar bastante. Tem a caixinha de lenço, não tem caixinha de lenço aqui, porque a maioria dos meus atendimentos são online por videoconferência, né? Mas eu deixo a pessoa falar e quando ela termina de falar, desabafar, eu faço uma pergunta que assim, a pergunta chave é a crucial. Quando tudo começou? e por que você começou a se endividar? Quando começou e qual foi o motivo? Bom, a maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas não se lembra. E esse dia eu estava atendendo um caso que me incomodou muito, que é de uma aposentada que está numa situação de endividamento há 20 anos. Gente, 20 anos. 20 anos. Ela quis, que quis fazer um atendimento presencial, eu fui até ela, a gente fez esse atendimento 20 anos. E a hora que eu fiz a pergunta, quando começou e por que? Começou depois do divórcio, ela assumindo a educação das filhas, as filhas casaram, ela assumiu a escola dos netos, a ajuda das filhas em tudo até hoje. E aí eu fiz a terceira pergunta. E o dia que a senhora virou uma estrelinha? É. Como fica? Como ficam seus netos e as suas filhas? Doutora, a mulher desabou a chorar que não parava mais. Mas veja, o que adianta eu tratar, é o que a senhora está explicando, o que adianta eu tratar o problema financeiro dessa pessoa hoje? Daqui seis meses, oito meses, ela vai estar com o mesmo problema. Porque ela não tratou a causa. Exatamente. É esse comportamento dela, de ser a grande mãe. E ela, esse, vamos falar um pouco do câncer de mama? Porque, calcula-se, pelos dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, que esse ano, até o ano de 2025, quer dizer, nesse um ano, nós vamos ter mais ou menos uma média de 700, 704 mil casos novos de câncer, novos, fora os que já existem, de câncer no Brasil. E cada ano, esse dado ainda cresce mais. Então, quais são os cânceres mais frequentes? O de mama e o de próstata. depois vem o intestino, pulmão, estômago, e aí vai. Mas vamos falar um pouco dessa mãe. Olha só as coisas, né? Nós temos dois tipos de câncer de mama. O câncer do ducto, por onde sai o leite, da glândula e vai até o mamilo, e tem o câncer da glândula mamária. 95% dos cânceres são de ducto de mama e são tumores de trauma de relacionamento. Ou relacionamento pode ser com o filho, ou relacionamento pode ser com a própria mãe, ou relacionamento com o marido, com o irmão, com o chefe. Relacionamento causa muito trauma e pode originar câncer de mama. Mas essa mãe que dá o peito demais, olha aqui, entre aspas, tá? Aquela mãe que dá o peito é o câncer, ela pode adquirir um câncer da glândula mamária que representa em torno de 3% a 4% dos casos totais de câncer de mama. Então, essa mãe que dá o peito demais, muitas vezes a gente tem que tomar tanto cuidado na hora da gente abordar essa paciente, porque na hora que a gente coloca ela na realidade e fala, mas por que que você tá dando peito depois de 20 anos seus filhos já cresceram, eles têm que andar sozinhos, você tá deixando com que eles pensem que eles não são capazes de, porque você é a provedora, então ele, você tá dizendo que ele é incapaz de prover. Essa mãe, quando ela cai em si, ela desenvolve o câncer depois que ela caiu em si. Olha que interessante. Então, tem tipos de câncer que se desenvolvem durante o trauma e depois que o conflito desaparece, porque ela se reorganiza e entende, ela pode também desenvolver o tumor depois. É tipo, é difícil da gente explicar em detalhes porque são vários tipos de câncer, mas a gente tem o câncer do conflito e o câncer do pós-conflito. Na hora que a adrenalina cai, o cortisol cai, o conflito desapareceu, a imunidade cai. Então, o meu trabalho, além de trabalhar profundamente o sistema emocional da pessoa com câncer, o meu trabalho é no sistema imunológico, porque houve uma grande falha do sistema imunológico. Nós temos um sistema imunológico muito competente. E por que que ele falha? Ele falha pelas questões ambientais, pela epigenética, os costumes, os hábitos de vida, as questões dos traumas emocionais, isso faz com que a mutação da célula aconteça de uma forma importante e essa mutação não é percebida, passa desapercebida pelo sistema imunológico e a pessoa começa a desenvolver célula tumoral. O meu trabalho, então, é reconstruir com os imunomoduladores, isso é importante a gente dizer que a gente nós temos uma pesquisa forte na Universidade Federal do Paraná com 14 teses de mestrado e doutorado na área de biologia, mostrando o mecanismo de ação da homeopatia, essa homeopatia que é um complexo de medicamentos, hoje a gente tem três complexos para diversos tipos de doenças como câncer, doenças autoimunes e doenças virais crônicas e esse trabalho agora vai ser documentado no livro. É lógico que a gente precisa ainda de mais ajuda para fazer a parte do estudo duplo-cego, igual se faz na vacina, onde a metade do público toma placebo, a metade toma vacina verdadeira, nós precisamos fazer isso, mas isso é um custo altíssimo e infelizmente no Brasil a gente não tem tido ajuda para isso, mas o tempo vai passar e as coisas vão acontecer, mas enquanto isso são pessoas que estão sendo tratadas com homeopatia paralelamente aos tratamentos convencionais do câncer, como quimioterapia, radioterapia, cirurgia, imunoterapia, então o meu trabalho é paralelo a tudo isso, só que eu reconstruo aquilo que muitas vezes a quimioterapia destrói, porque cada vez a medicina evolui, hoje a gente tem quimioterapia de células-alvo, imunoterapia de células-alvo, mas ainda é um tratamento difícil para o câncer, então esse paciente fala. Então a senhora fez um comentário interessante, eu tenho como tratar essa, porque a quimioterapia ela dá uma interrupada na imunidade da pessoa, né? Sim, sim, abaixa bastante. Então tem como tratar isso daí. Isso, isso, porque eu vou desenvolver... A homeopatia. A homeopatia, não fui eu que inventei essa homeopatia, ela veio da Argentina, por um médico que criou essa fórmula nos anos 40 até os anos 60, ele mesmo teve tumor, acontecia a Segunda Guerra Mundial na Europa, e esse médico argentino homeopata, ele teve um tumor de intestino e sem recurso nenhum, ele começou a fazer pesquisas em livros franceses de homeopatia e criou uma fórmula. E ele faleceu 22 anos depois de AVC, não teve nada a ver, ele ficou curado do câncer dele. E isso ficou na Argentina por muitos anos até 1997, quando o filho dele, então, doa essa fórmula e essa maneira de fazer, especialmente, essa homeopatia para uma bióloga no Brasil, a doutora Dorli de Freitas Buch, que era a chefe do Instituto de Biologia da Universidade Federal, e ela recebeu aquela fórmula, não conhecia homeopatia nenhuma, mandou preparar por uma farmácia de Curitiba, e ela começou a experimentar nos ratinhos do laboratório com câncer. E ela começou a perceber que os ratinhos, em primeiro lugar, ficavam muito ativos nas gaiolas, e que depois começava a diminuir tumor. Ela colocou os doutorandos e mestrandos dela, paulatinamente, a fazerem trabalhos. Dava o medicamento, sacrificava o animal, colhia medula óssea, linfonodos, e aí foi percebendo que crescia muito uma célula chamada macrófago na circulação dos animais, e esse macrófago, e nós, humanos também, mamíferos que somos, é a maior célula de defesa antitumoral. Então, quando tem uma célula tumoral, um vírus, uma bactéria, esse macrófago, ele se apresenta, ele faz a fagocitose, ele captura a célula, e se ele não dá conta daquilo sozinho, ele sinaliza para os linfócitos B, linfócitos T, linfócitos natural killer, para, vem aqui, pessoal, vem me ajudar. E outras células de defesa. Então, a gente tem um verdadeiro exército da salvação no nosso corpo. Nós não deveríamos ter câncer, né? O meu trabalho é aumentar o exército da salvação natural da pessoa. Legal. Então, Marcelo, é um trabalho de 26 anos, mais de 2 mil pacientes, casos e casos. No livro, eu relato os casos, relato os depoimentos, inclusive de médicos que se tratam comigo, que têm câncer. Por quê? Eu vou paralelo ao oncologista. Em nenhum momento aqui, eu estou falando para vocês largarem o tratamento convencional. Não. A medicina tem que se unir para poder superar o câncer, para superar e curar o câncer. Tem que haver a união das técnicas todas, né? Então, é esse o trabalho. Eu já vou colocar perguntas aqui, eu tenho a minha também, já vou fazer. É assim, doutora, dizem que câncer é meio que uma coisa hereditária na família, né? Geneticamente, se o meu avô teve câncer de próstata, meus tios também terão, meu pai também terá, eu tenho probabilidade de ter também. Dizem, o ditado popular é esse, né? Ah, está na família, essa família tem. Tá? É assim que realmente funciona? E se for dessa forma, existe um tratamento de prevenção para isso? Bom, em primeiro lugar, estatisticamente, só 5% dos cânceres são hereditários. Então, aquele câncer que teve a Angelina Jolie, aquilo é hereditário, ela tem um gene, que é o BRAC1 e C2, que provoca câncer, mas a grande maioria dos cânceres não são hereditários. A gente hoje fala da genética, e da epigenética. Na verdade, se nós formos analisar o nosso DNA, todos nós temos oncogênese. Só que, paralelo ao oncogênio, do ladinho do oncogênio, a gente tem o gene que suprime a atividade do oncogênio. Então, hoje nós sabemos que a epigenética, que é a qualidade de vida do indivíduo, o que ele come, como ele resolve os traumas emocionais dele, se ele faz exercício físico ou não, ele vai manter esse gene supressor do oncogênio ativo, e o câncer não vai aparecer. E, se ele tiver traumas emocionais, questões mal resolvidas com a alimentação, qualidade de vida, ele pode fazer esse gene supressor do oncogênio cair, e o oncogênio prevalecer, e a mutação acontecer. não necessariamente quer dizer que se a minha família inteira tem câncer, eu terei. Nós temos visto famílias que têm vários indivíduos, dois ou três têm câncer, e a maioria dos outros não tem. Então, depende muito da gente mesmo, isso é muito confortável, porque a gente pode mudar a nossa qualidade de vida, e pode tratar o nosso emocional. Certo? Então, todos os cânceres são hereditários. Não são. A maioria, nós somos responsáveis, muito responsáveis. Aí também não pode achar, eu sou um azarado, está vendo? Eu sou um azarado. Não, olha o que você tem feito com a sua vida. Como é que você está levando a sua vida? De que forma? É você que está passando? É, eu estou mostrando o seu Instagram aqui. Ah, o Instagram. Top, hein? Muito legal o Instagram da doutora. É, e tem o meu canal, o meu canal no YouTube é mais antigo ainda que o Instagram, eu tenho muitos vídeos no YouTube sobre câncer, sobre vários assuntos, porque eu tenho um programa de rádio e o rádio acabo gravando muita coisa no rádio e colocando nas redes sociais, não é? Sim, a doutora Ana Clélia tem programa na Rádio Vibe Mundial. Que dia que é o seu programa lá, doutora? Hoje eu fiz de manhã, toda terça-feira, das oito às nove da manhã, há 27 anos no rádio. Olha só, hein? É muito tempo, não é? Muito tempo. É muito tempo. Eu falo que o rádio é um vírus, é um vírus que a gente pega e vicia no vírus. Verdade. Tem, tem, a minha esposa, doutora, eu acredito muito em homeopatia, tá? Porque a minha esposa, ela tinha bronquite crônica, né? Há muitos e muitos anos. Quando eu conheci ela, a senhora tem uma ideia, uma semana de namoro, ela ficou 15 dias internada, com bronquite. E aí, eu comecei a ver, mas vem cá, o que você toma? Esse negócio aqui, um monte de remédio, bombinha, disse bombinha, ela aqui, eu falei, meu, você vai morrer tomando esse monte de remédio aí? Não, vamos procurar outra forma de tratamento. E levei ela no homeopata. O homeopata foi desmamando ela daquela medicação convencional e em pouco tempo ela estava só no que todo mundo desse a lenha, né? Ah, aquelas bolinhas de açúcar não funcionam. Gente, funciona sim. A minha esposa se curou com isso. A minha filha se curou com isso. Tá? Então, eu posso dar testemunho que a minha esposa curou, minha filha se curou com isso. Funciona sim. Eu acredito. E vou marcar minha consulta com a doutora. E por que não tratar o câncer com a homeopatia também junto com a alopatia? Olha só. Fantástico, né? Vamos lá, vamos para as perguntas, doutora. A Camila Persson, ela está falando assim, doutora, e no caso da LCC? Leucemia... LLC. Leucemia... LLC. O pai dela... É. É uma leucemia que dá no idoso. Isso é muito comum no idoso. Em geral, ela é crônica e é bem administrada. Normalmente, nem se dá remédio, só mais para frente. É excelente, excelente o imunomodulador, a imunomodulação para as leucemias. E vale a pena a gente abrir um parênteses aqui, falando da questão do trauma emocional na leucemia. Leucemia, linfoma, mieloma, que são os tumores sanguíneos, têm muito a ver com autodesvalorização, desqualificação. Então, é o idoso que já trabalhou muito, era muito ativo e, de repente, se aposenta e não vê mais utilidade na vida, não se sente útil para nada. Ou o jovem, porque a leucemia, mieloide aguda, que é outro tipo de leucemia que dá muito em jovem, vem muito pelo bullying na faculdade, na escola, nos adultos jovens. Ou adultos de 30, 40 anos que se sentem desqualificados, fazem pós-graduação, faz isso e não consegue, não consegue ganhar o dinheiro, não consegue, se sente pequeno, inferior. Aí vai a leucemia. A leucemia, então, vem uma autodesqualificação. Por mais que eu faça, eu não consigo. Leucemia, as linfomas e as mielomas. Poxa, tudo está ligado às emoções, pessoal, vocês veem, hábitos de vida, tudo está ligado ao nosso dia a dia, emoções, hábitos de vida, ou seja, a gente tem que olhar mais para nós. Tem que se olhar mais, tem que se cuidar mais, tem que se cuidar mais. Tem mais uma aqui, a senhora falou que era pediatra, e tem uma querida aqui do nosso canal que já aproveitou, a deixa, na história das graças. Dois netinhos de um e dois anos, e os dois ainda mamam no peito. O mais novo quer mamar toda hora. É necessário desmame paulatinamente? É, eu acho que o limite é dois anos, e deve ser feito sim, não pode tirar o peito de uma vez, é traumático para a criança. Vai distraindo, vai substituindo, na hora que ele quiser, porque às vezes o peito de uma criança de dois anos é mais um consolo, não é um alimento. É fazer aquela chupetinha para acalmar. Então, vai distraindo a criança com outra coisa. Vai tirando. Tem um comentário aqui do Pablo Murchado, ele fala, mas eu larguei porque a medicina tradicional não estava me resolvendo. Resolvei. Aí ele coloca um outro comentário aqui, aí está falando em inglês para mim. É, é o que eu falei, 95% epigenética é aquilo que a gente modifica o nosso DNA pelos nossos hábitos de vida, e só 5% realmente é um câncer genético. Poxa vida. Para mim, essa live está sendo um puxão de orelha, não sei para vocês que estão acompanhando aí, mas para mim está sendo um puxão de orelha, a Camila está comentando aqui, meu pai tem o LLC lá, meu pai tem 72 anos e já está aposentado. Tem um elogio aqui da Fabiana Gontijo, doutora Ana Clélia é maravilhosa. Obrigada. E doutora, para a gente ir para o finalzinho agora. A senhora falou do câncer de mama, vamos falar dos homens agora, né? Vamos, de próstata. Câncer de próstata. É, vamos falar. Aí é uma longa história. Bom, tem vários motivos para ter câncer de próstata. Um dos motivos principais é a questão mesmo do trauma da sobrevivência, então, em geral, o homem que tem câncer de próstata, ele vai ter depois dos 50, 60 anos. Este homem, em geral, ele está aposentado, ele voltou para dentro de casa e ele não encontra o espaço dele na casa, por quê? Ele era um cara que trabalhava, trabalhava, saía de manhã e voltava de noite. A mulher liderava a família, a mulher tomava conta dos filhos, a mulher resolvia, acontecia, e esse homem estava ali trazendo dinheiro para casa. Um dia ele se aposenta e volta para casa. E cadê o espaço dele? Não tem mais. Isso pode ser um motivo. Aquela mulher está incomodada que o marido está ali o dia todo, ela gostava de ter a vida dela para ela, a liberdade. Ou então é aquele homem que não se sente potente para, ele já perdeu, às vezes ele está num segundo casamento com uma mulher muito mais nova e ele tem que provar que ele é homem. Aquela mulher é jovem, ele tem medo de perdê-la. Então, aquela virilidade que ele tinha quando ele era jovem, agora ele não tem. e essa preocupação excessiva em satisfazer aquela parceira, isso pode originar o câncer da próstata. Ou o homem que está lá com seus 50, 60 anos, que trabalha numa grande empresa multinacional e que tem todos os benefícios do cargo dele e que agora ele tem dois, três filhos na faculdade, tudo pago e essa multinacional que é, essa empresa que ele trabalha foi vendida para uma multinacional estrangeira e ele foi retirado do cenário depois de 40 anos dando sangue para a empresa e ele se sente muito humilhado e muito preocupado e que o nível de vida dele e da família vai cair e como ele vai resolver isso. Isso pode gerar preocupação excessiva e desenvolver câncer de próstata. Então, o homem com câncer de próstata tem vários motivos e aí a gente vai analisar cada caso, mostrar para ele como ele vai trabalhar com isso e outra vez eu reforço, às vezes ele é demitido com bastante benefício, ele vai ter plano de saúde para o mais humano, ele já tem bastante dinheiro guardado, ele sabe que ele vai ficar sossegado, ele vai conseguir cumprir com as contas a pagar, mas ele se sente humilhado, ele se sente divertido. Olha só, a senhora contando aí me veio uma história, um fato que aconteceu na minha vida, há uns 20 anos atrás eu estava saindo do supermercado e tinha um senhor estacionado numa Mercedes no estacionamento do supermercado todo engravatado chorando muito dentro do carro, então quando eu estava entrando no supermercado eu vi ele naquela situação, quando eu estava saindo do supermercado eu também também vi ele naquela situação e aquilo me incomodou muito. Eu fui, bati no vidro do carro, ele abriu, falei, o que está acontecendo com o senhor? Como que eu posso te ajudar? Resumo da ópera, era diretor de uma multinacional aqui em Guarulhos, em São Paulo, estava demitido há um ano, gente, há um ano que ele estava demitido, ele saía de casa todo dia às sete horas da manhã, deixava filho na escola, passava o dia do estacionamento de algum supermercado, só voltava à noite, um ano nessa situação e não contou para a família que ele tinha perdido o emprego. E aquele dia ele estava chorando por quê? Ele falou assim, olha, hoje acabou, acabaram todos os meus recursos financeiros, eu vou vender esse carro, porque eu não tenho mais nada. Então, gente, essas questões emocionais, eu vivo falando para vocês aqui no YouTube, eu, Marcelo Moreta, os outros convidados, a gente já trouxe psicólogo, já trouxe alguns pastores aqui, tratar da sua vida espiritual também. Gente, estar com a cabeça em ordem é fundamental para a gente, para a nossa saúde. Até quando vocês vão se iludir que, sabe essa coisa, deixa a vida me levar, vida leva eu? Não, não é desse jeito não, não dá para ser dessa forma. Não dá, a gente tem que ser forte e não fugir, encarar o problema e tentar resolver. sim. Olha aqui o comentário da Jandir, eu tive câncer em mama em 2010, agora estou fazendo acompanhamento. Ótimo, é só analisar qual foi o trauma que te levou ao câncer. Eu posso falar um pouco, olha, live maravilhosa. Cláudia Moreta, esposa do Moreta, uma live maravilhosa, fantástica, bem o que o Moreta falou, a doutora Cléria é uma referência. Legal. A Sônia aqui também, ó. É, é mestre, mestre, tem mais um comentário aqui da Adriana, e quando o homem, depois de três, acho que AVC, tem Alzheimer, então as sequelas ficaram na cabeça, o que a senhora explica, o que eu explico é o seguinte, na medicina chinesa, o cérebro humano, ele é regido pela força do rim, então o rim rege o encéfalo, então se um paciente chega aqui no consultório e teve, tem AVC, e tem Alzheimer, problemas cerebrais, a força vital do rim é baixa, problemas emocionais podem estar relacionados a medo ou autoritarismo, aliás, toda pessoa que é autoritária, no fundo, ela é medrosa, né, então eu sou autoritária, eu mando, eu quero controlar tudo porque eu tenho medo, medo de perder, medo de sobrar para mim, então eu tenho que controlar tudo, e aí eu sou muito exigente comigo e com o outro, todo chefe, muito, muito, muito autoritário, pode ter certeza que no fundo ele é medroso, pessoa que tem, então, uma fraqueza energética do rim tem grande chance de ter degeneração cerebral, Alzheimer, Parkinson, AVC, acidente vascular, né, não tem muito a ver com o rim. Tá, e o que a senhora ia comentar? É uma coisa interessante, né, que é a respeito do câncer de mama, ser de mama direita ou de mama esquerda, qual é a diferença? Então, se a mulher, ela é destra e ela tem um câncer de mama na mama esquerda, a mulher não é canhota, ela é destra, ela faz tudo com a mão direita e ela tem um câncer na mama esquerda, alta probabilidade de ter problemas de conflito emocional com a própria mãe ou com algum dos próprios filhos. Se, ao contrário, a mulher é destra e tem um câncer de mama na mama direita, questões de problema emocional relacionadas a qualquer pessoa do relacionamento próximo dela, que não seja a própria mãe e os filhos. e se ela for canhota, inverte. A mulher que é canhota, que prevalece o lado esquerdo dela, então, ela vai ter câncer na mama direita se ela tiver problemas de relacionamento com o filho e com a mãe e com a mama na mama esquerda, problemas de relacionamento com o marido, com o irmão, com uma grande amiga que a decepcionou. Então, são sempre... E, assim, o mais interessante que quando eu pergunto o que aconteceu nove meses ou um ano antes de você ter câncer, como é que estava a sua vida? A pessoa na hora, o que aconteceu? Porque esse fato, ele tem hora, minuto e segundo e a pessoa te relata direitinho. Ah, doutora, foi um choque que eu tive quando eu recebi tal notícia ou quando aconteceu uma decepção com tal pessoa. A pessoa me falou tal coisa. Foi um rompimento com um irmão por causa... Por devido a problemas de herança, de briga de inventário, meu irmão falou coisas horríveis. A partir daquele dia, eu fiquei com aquilo dentro de mim e nove meses depois, um ano depois, eu passei a mão na mama e senti que tinha um nódulo. E aí veio... Pois é. Ó, tem uma cliente sua que é a Vera Bedendo, tá no Instagram fazendo comentário aqui, ó. Faço tratamento com a doutora Ana Clele e sou muito grata a ela. Obrigada. Consegui, no meio dessa nossa bate-papo aqui, ligar o meu Instagram. Que bom, que bom. É, tem o pessoal assistindo por lá. Doutora, eu falei que a gente ia ficar no máximo 30 minutos, nós já fizemos 40 e 5. Passa nada. Se deixar, vai embora, vai embora. Quantas pessoas estão nos assistindo? Eu não sei. Contando os meus dois canais do YouTube mais o Instagram, nós estamos com 180 pessoas acompanhando a ouvida. Tá? Que bom. Doutora, o pessoal gostou, né? Dá pra gente ver isso. só pelos comentários aqui. Ah, tem mais um. O último, hein, pessoal? Deixa eu colocar o último aqui que eu preciso liberar a dona Sônia. Agora começou a vir um monte aqui, ó. Não, eu tô, eu tô à disposição. Tá, vamos lá. Problema emocional com a mãe e relacionamento no casamento. Aí são, bom, aí você pode ter, não quer dizer que vá ter, né? Mas pode ter problema de câncer de mama. Eu tenho uma paciente que ela teve cânceres diferentes nas duas mamas em épocas diferentes por traumas diferentes. Então, o relacionamento com a mãe numa mulher destra vai ter câncer, pode ter, não quer dizer que vai ter, na mama esquerda e no casamento com o marido na mama direita. Então, mas também pode ter um tumor de útero, né? Aquela mulher que deseja, deseja ter filho ou que tem um trauma emocional com o filho violento ou que perde um filho num acidente, um filho jovem, essa mulher pode desenvolver em seguida um tumor de ovário, um tumor de útero. Nódulos na tireoide, o que significa? Tireoide sempre tem a ver com dois aspectos. A tireoide fica no pescoço e há a ligação do que eu penso e com o que eu faço. ou o que eu penso e deixo de falar. Então, eu prendo a energia aqui. E muitos tumores de tireoide também tem a ver com indecisão. Eu faço ou não faço? Eu quero ou não quero? E assim, eu penso, mas eu não falo. Eu penso, mas eu não faço. Eu fico estagnada aqui. A energia é a energia que liga a cabeça ao corpo, né? Eu tenho a tireoide. O hipo. Preciso conversar com a doutora, hein, gente? Preciso me acabe com a doutora e conversar com ela. Essa mulher, olha... É perigosa. A Sônia aqui, a microfisioterapia pode ajudar a cancelar esses traumas? Muito. A memória está no corpo físico. A microfisioterapia libera a memória do corpo. É maravilhoso. Super aprovo. A Jandira fala que gosta muito do seu programa, Jandira Paula. Obrigada. E o Vicente muito esclarecedora. Parabéns. Doutora, vamos embora. Vamos. Eu não sei a senhora, mas eu gostei demais da sua presença aqui. E eu adorei falar com você. Eu achei que não tinha nada a ver, mas eu acho que tem tudo a ver. Eu sou bom de conversa, hein, doutora? Vai longe. Eu sou bom de papo. Vai longe. Eu sou bom de papo. Eu estou falando, vai longe. Que bom. Ó, eu sou bom de papo aqui, ó. Gente, se vocês, quem acha que a doutora Anacélia deve voltar, coloca aí. Eu. Aí eu vou ver se ela volta. Andréia Moraes, ó. No caso de recidiva, existe cura pela homeopatia? Eu quero deixar claro o seguinte, que você pode prevenir, qualquer um de nós, nós, como eu mesmo, eu tomo imunomodulador há 26 anos, sem parar, para prevenção, para manter meu sistema imunológico lá. Se você está com câncer, ou esteve com câncer, e não quer ter mais o câncer, ou se agora recidivou, é uma boa hora de você conjugar os tratamentos. alopáticos com homeopatia, essa homeopatia é muito séria, ninguém aqui está falando nada que seja falso, e nem charlatanismo, mas a gente tem que... Escutem o que eu te falo. Vamos cuidar, alimentação, aumentar o sistema imunológico, e tratar as questões emocionais. Essa é a chave para não ter câncer, ou para curar uma recidiva do câncer, ou para curar o câncer agora. Então, use as técnicas convencionais que estão avançando, mas também olhe esses três aspectos. Ok? Sensacional, muito bom. A Cláudia está pedindo para a doutora indicar o seu livro. A senhora falou que já tem um livro, não é, escrito? É, eu tenho um livro que é de medicina chinesa, um guia prático de medicina chinesa. Esse livro já está publicado desde 2019, e ele é, para você que é leigo, olha, por exemplo, é super colorido, dá todos os órgãos, enfim, as emoções relacionadas aos órgãos, desequilíbrios energéticos, yin e yang, um glossário de doenças de AZ. Esse livro está na Amazon, americanas.com, Shoptime, vende em livrarias físicas, nas farmácias de homeopatia em São Paulo. Então, agora eu acabei... Depois me manda o link, me manda o link, que eu coloco aqui na descrição do vídeo, para o pessoal que vai ter acesso, tá bom? Tá, tá. Me manda o WhatsApp e o link. Eu te mando. E agora eu acabei de escrever o meu segundo livro, que é esse do Câncer, e agora nós estamos na fase da leitura crítica do livro, a gente contrata uma pessoa para fazer a leitura crítica, o capista, e agora eu estou negociando com as editoras. Não é fácil, não. Tem uma etapa enorme. Eu acho que o mais fácil é escrever o livro. É verdade. Não é editar o livro. Mas eu quero lançar esse livro até a Bienal, que é em setembro, e é um processo que demora. Tudo assim, leva um mês, tudo outro mês, outro mês. Mas a gente tem que fazer as coisas direito, de uma forma que o público entenda. E eu convido vocês a fazer... Eu tenho um curso de medicina chinesa básico para leigos, está na plataforma Hotmart. É um curso para qualquer pessoa fazer, não importa a profissão, para você se conhecer, para você conhecer o outro, para você saber entender o seu corpo. Então, está no meu site o link, o meu site é o meu nome, doutora Ana Cléria Amandu. Eu coloquei aqui o meu site já, vou colocar no meu nome. .com.br E lá vocês têm acesso ao curso. O curso, nós abaixamos o preço ano passado, na Black Friday, e é maravilhoso, é. Esse é o meu site. É .com ou .com.br também. São os dois sítios aí. E aí é muito interessante. O livro, então... E tem muito material no YouTube, no Instagram... Qual é o seu canal do YouTube, doutora? Tudo é o meu nome. Doutora Ana Cléria Amandu em tudo. No YouTube, no Instagram e no Facebook. Tá. E na rádio, toda terça-feira, das oito às nove da manhã. Ah, já achei o seu canal do YouTube aqui também. Vou colocar na tela o pessoal ali aqui, ó. Ó, pessoal, está aqui. Eu já mostrei o Instagram da doutora, agora esse aqui é o YouTube dela, ó. Sim. Tem muito vídeo lá atrás também, tá? Tem mais, quase. Tem mais vídeo, viu? E ela vai começar a colocar mais vídeos, viu, pessoal? É, ele está me ensinando. É que eu não estou dando conta de tanto vídeo. Normalmente, eu ponho vídeo... Tem um puxãozinho de orelha nela aqui. Falei, tem que fazer mais vídeo, doutora. Ele tem que fazer mais vídeo. Entra no canal do YouTube, doutora. Tem que fazer para o rádio, tem que fazer para o YouTube, tem que fazer para o Instagram, tem que fazer podcast. É muita coisa. E tem que trabalhar. Eu sobrevivo das minhas consultas. Meu consultório é aqui em São Paulo. Os telefones estão no meu Instagram, no YouTube, em todas as mídias. É aqui no bairro das Perdizes, em São Paulo, na Rua da PUC, na Rua Monte Alegre. Ah, legal. Doutora, ó, enquanto a senhora estava explicando aí e tal, teve a votação aqui do pessoal. Se é para voltar ou não, Ah, é? E aí? Bom, tem que voltar. Então, a casa é sua, tá? A casa está à sua disposição. Vamos combinar. Trazer temas interessantes aí para nós, tá bom? Tem muitos temas. Querida, quero te agradecer. De nada. Foi muito bacana esse bate-papo. E as pessoas precisam ter esse conhecimento, sabe? Porque tudo está conectado, gente. Problema financeira, emocional, problema físico. E a gente precisa se cuidar para estar preparada. A gente tem que se cuidar, tem que se preparar. E quando vier uma notícia, não bater o desespero. Você sabe que tem alternativas, tem para onde correr. Tem excelentes profissionais no mercado, tá? Doutora, muito obrigado, querida. Obrigada, boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos que vão acompanhar a gente pelo YouTube, pelo Instagram. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Beijo, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.